Olá pessoal, eu sou Hideo de Oliveira, você está no canal Fazenda Tripa. Vamos mostrar um pouquinho aqui do passo a passo aqui na pequena plantação aqui no sítio. Aqui vamos mostrar um pouco aqui de como mexer com as hortaliças, pequenas plantações. Aqui a terra já está fofa, já mexemos com a terra aqui com o enxadão e agora vamos para a adubação da terra. Temos aqui esse tipo de adubo, essa qualidade de adubo que é aquele mesmo usado para feijão e aqui temos o esterco. Vamos espalhar esse adubo nessa terra fofa e depois mexer com ela, deixar ela curtir um pouco para depois fazer as plantações. Você que se encontra nesse canal aí, deixa um joinha, se inscreve no canal, participe com a gente. Você que se interessa pelas coisas da roça, você que gosta de estar acompanhando aí as pequenas plantações da roça. Vamos fazer o passo a passo, esse é só o início aí de muitos vídeos, o passo a passo da plantação geral da hortaliça. É um pequeno vídeo só para início e depois voltamos com o próximo passo da plantação. Valeu? Um abraço a todos.